É meu povo, o torcedor do CSA foi surpreendido com a notícia de que Marquinhos Mossoró e Bebeto foram desligados das suas funções no futebol profissional do CSA. Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta e vamos para o vídeo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. E no programa de hoje a gente vem para dar essa notícia, um informativo do desligamento. O Bebeto, que era auxiliar técnico da casa, permanente, e o Marquinhos Mossoró, que estava ali como coordenador de futebol. Ele que ficou ali na linha de frente, enquanto o CSA estava naquele negócio de esperar pastana e tudo mais. Estava ali à frente do futebol. Agora, tem uma informação do Emerson Júnior que diz que pode acontecer de ele voltar para as categorias de base, enfim. Mas de momento ele não é mais o coordenador do CSA. E o Bebeto, o auxiliar fixo da casa, também deixa ali, também foi desligado das suas funções. Inclusive já se despediu até. Então a gente vai ler aqui a matéria do GE e vai conversar sobre isso. Alguns torcedores me perguntaram, Paulo, o que é isso? O que aconteceu? Adiantando algumas coisas. A do Bebeto, eu já esperava desde o momento que o CSA trouxe o Adriano Cabeça. Eu estava só esperando o momento de acontecer. Não é informação, mas eu já imaginava isso. E muitas pessoas já imaginavam também. A do Marquinhos Mossoró acabou me pegando um pouco de surpresa. Mas eu não sei se ele vai voltar para a base, se não vai, enfim. Antes de a gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte do Steam. E deixa o seu like e deixa o seu comentário. O que você achou disso tudo, né? O que você acha das saídas, né? Desses profissionais do Centro Esportivo Alagoano. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre muito importante. Tamo junto, agora vamos embora para a notícia. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já é sócio do Centro Esportivo Alagoano? Quer ser sócio, quer se tornar sócio do CSA e ajudar o clube nesse momento? Então acessa sóciodomaior.com.br Lá vai ter diversas categorias ali, onde você pode escolher a que mais se enquadra no seu bolso. Seja você homem, mulher, eu tenho certeza que vai ter uma categoria que se enquadre nas suas possibilidades. Então não fique de fora, acesse sóciodomaior.com.br e venha se tornar sócio do maior campeão de Alagoas. Tamo junto, vamos embora para o vídeo. E vamos lá, notícia do GE. Bebeto Moraes não é mais auxiliar do CSA. Chegou ao fim minha segunda passagem. O ordenador de futebol Marquinhos Mossoró também não segue no clube. Aqui eles começam, né? Bebeto Moraes não é mais auxiliar técnico do CSA. Nesta segunda-feira ele usou uma rede social para se despedir do clube. O GE apurou que o coordenador Marquinhos Mossoró também está fora dos planos da direção azulina e não segue no clube. Aqui o que o Bebeto falou, né? Obrigado CSA, nessa minha segunda passagem no clube, conseguir ser campeão estadual sub-20 mais uma vez. Consegui a oportunidade de ser o treinador da casa por dois anos, assumindo o time principal nas horas mais difíceis, fazendo oito jogos e apenas uma derrota. Vida que segue, Deus vai continuar no controle de tudo. Obrigado a todos os jogadores, diretores, torcida e funcionários. Aí está aqui a foto, né? O Bebeto que ele colocou nas redes sociais. Aqui o GE colocou, né? Bebeto comandou o time em quatro partidas na atual temporada. Foram três pela Copa Lagos, Penedense, CRB e Cruzeiro e uma da Série C contra o Sampaio Corrêa. Com as mudanças do departamento de futebol, Marquinhos Mossoró teve um papel importante na reformulação do time para a Série C. Ainda sem Rodrigo Pastana, ele ficou na linha de frente das contratações e despensas. O CSA ainda não vencer na Série C, segue na zona de rebaixamento com cinco pontos. A próxima partida do time será contra o Confiança dia 27, fora de casa. O CSA se reformulando. Aí, como eu falei aqui, a do Bebeto, eu meio que já esperava e já tinha já esse burburinho aí que ele poderia sair. De novo, não é informação, né? Eu apenas imaginava que poderia acontecer. Também ainda não tem nenhuma confirmação do clube ainda, quem vai ficar no lugar dele. Porém, o Adriano Cabeça, que hoje está no Sub-20, eu acho que é a figura, o profissional mais ideal possível para assumir essa posição. Eu acho que seria natural até. Então, vamos aguardar aí. E o Marquinhos Mossoró, eu não sei se ele vai voltar para a base, né? A informação do Emerson Júnior é que ainda está sendo discutido e será decidido ainda hoje de tarde, né? Mas a notícia é que ele não está mais como coordenador de futebol do CSA, né? O profissional. Então, deve continuar. Se o CSA não colocar ninguém no lugar, deve continuar aí o departamento de futebol com o Luciano Lessa, né? A cabeça, assim, todos. O executivo de futebol, o Bonatelli. O Jadson, como coordenador técnico. E o Anthony, como analista, né? De desempenho. É isso que nós temos de notícia. Agora vamos para a tela grande, que a gente conversa um pouco melhor. Bom, meu povo, eu vejo essa movimentação aí do CSA como uma reformulação mesmo. Eu acho que o CSA está se reformulando dentro, mas também fora de campo. Então, dentro dessa reformulação, eu não sei o motivo da saída do Bebeto, né? O motivo da saída do Mossoró, né? Agora vão surgir várias teorias. Eu não iria por esse caminho, pelo menos não agora. O CSA está se reformulando e escolheu, pelo desligamento, né? Desses dois profissionais, das suas funções. E o que a gente deseja aqui no canal é que eles tenham todo o sucesso do mundo aí nas próximas caminhadas. O CSA também já treinou hoje, tá? Como eu falei aqui no vídeo de ontem e vou repetir. Hoje, né? O CSA já começou a preparação para o duelo contra a equipe do Confiança. E terça-feira, mais conhecido como amanhã e sexta-feira, o trabalho será em dois períodos, né? O CSA vai treinar em dois períodos. Hoje, treino normal, né? De segunda-feira. Mas terça e sexta, dois períodos. É assim que será a preparação do Azulão do Mutange para a partida contra o Confiança, pelo menos nessa semana. Beleza, meu povo, mas o que você achou disso tudo, né? Quem você acha que deve substituir o Bebeto, né? Eu acho que vai acabar sendo o Adriano Cabeça mesmo. Mas como eu disse, é apenas achismo. Temos que esperar o clube oficializar qualquer coisa. Beleza, meu povo? Não se esquece, tá? Se inscreve no canal. Ativa o sininho para você não perder nada. É vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixe o seu like e deixe o seu comentário, tá? Que é sempre muito importante, tá? Quando você comenta aí qualquer coisa, o YouTube entende que o meu trabalho aqui é relevante. Então, ele manda para mais pessoas. Então, caso você não queira emitir uma posição, manda um emoji aqui, batendo palminha, fazendo qualquer coisa. Mas, deixa aí o comentário e uma curtida que ajuda demais aqui o nosso trabalho. Beleza, meu povo? Tamo junto. Valeu e até amanhã. Tchau.